Fala galera, tudo bem com vocês? Nossa, eu liberei a Tara. Eu gravei um vídeo, né, liberando a mega caixa aqui no... Aqui não veio nada, né? É que o negócio não foi do Mobz, hein? E eu só... O primeiro que abri foi isso, né? Do... O negócio do poder do Braille, depois da reação, depois da caixa grande Depois a outra caixa grande de cá E a mega caixa veio 6 e ganhei a Tara Não deu, né? Nossa, deixa like, deixa like E... E eu vou mandar pro Thunderclash, pro Zinclash, um monte Então... Eu só vou mandar foto Vou tirar uma fata aqui E... 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 E...